Prisão preventiva para arruído indiciado da prática de três crimes de violência baseada no género. O comunicado do Ministério Público, chegado à nossa redação, acrescenta ainda que a detenção, fora do flagrante delito do indivíduo de 40 anos, natural do fogo e residente na praia, ocorreu no âmbito da investigação de um auto de instrução registrado na Procuradoria-Geral da República da Comarca da Praia. Em causa estão, segundo o Ministério Público, fatos suscetíveis de integrarem por hora três crimes de VBG agravado, previstos e punidos pela legislação penal cabo-verdiana. Submetido ao interrogatório judicial detido, foi aplicada ao arruído prisão preventiva, mas o processo continua em investigação e permanece em segredo de justiça.